E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, galerinha! Hoje estamos aqui para apresentar mais um mapa BR para vocês, rapaziada. Vai ser mais um episódio do Apresentando Mods da gente. E, galera, o nome do mapa é Fazenda Santa Alice, rapaziada. A equipe que fez ele é a FBR, tá, rapaziada? O nome do criador chama Bruno Brandmarte. E eu achei um mapa bastante legal para vocês, galera. Um mapa bem levinho, que, se não me engano, galera, foi baseado na equipe do Paraná, como sempre, né, pessoal? Lá na região do Paraná, equipe o quê, homem? O que você já está falando? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou trazer um mapazinho diferente para vocês. O link dele ou vai estar na descrição ou vai estar no primeiro comentário, tá, galerinha? E, rapaziada, eu não conheci muito do mapa. Eu só dei uma voltinha na sede aqui e comprei alguns maquinários para a gente estar brincando hoje aí. Só que a gente vai conhecer um pouco junto dos mapos aí, beleza, rapaziada? E vamos ver como que vai ser isso aí. Galerinha, eu acho que o que eu tinha de falar para vocês, eu já falei, aqui é a sede, tá, pessoal? A gente nasce bem nesse lugar aqui que eu estava, ó. E eu achei uma sede bastante bacana, né, galerinha? Eu não sei se está mais para uma fazenda, para um sítio isso aqui, pessoal, mas eu acho que é mais para um sítio, né, apesar que tem uns terrenos bem grandes. Mas, galera, essa aqui é a casa principal, tá? Tem uns barracões bem diferentes aqui na casa principal. E, primeiro, o que eu vi tem uma casinha aqui, talvez do caseiro, do capataz, né, rapaziada? Ou, talvez, até do parente da família aí. Mas está mais para uma casinha de um caseiro. E, galerinha, tem um barracão bastante top aqui. Gostei desse barracão. Olha que top, galera. E dá para vocês pôr uns maquinários medianos aí, rapaziada, de pequena a médio porte. E, manos, tem uns terrenos legais para a gente estar colhendo aqui. Você começa com bastante terreno aqui, na verdade, né? E vem plantando soja nele, tá, galerinha? Essa soja, ela vem verde. E eu acabei passando tempo aqui para ela secar, para a gente poder colher um pedacinho aqui. E é isso aí, pessoal. Acho que o que tinha que ver na sede aqui a gente já viu. Então, agora eu vou colocar aquela visão aérea para vocês verem. Ó, tem mais duas garajenzinhas pequenininhas aqui, ó. Duas garajinhas top para você colocar dois tratorzinhos pequenininhos. Vamos ver desse lado aqui? Se não me engano, galera, aqui é onde você vai colocar combustível. Deixa eu abrir o mapa aqui, ó. É isso aí, galerinha. Aqui você coloca combustível e ali em cima ele tem alguma coisinha. Deixa eu ver o que é, galera, para falar para vocês. Não vamos perder nada do mapa aqui, né, pessoal? Galera, é bem provável que seja... Será que é um silo? Vamos ver? Na verdade... Ah, não, galerinha. É muito longe, manos. Pessoal, vai ser... É... Na verdade é água, tá vendo? Ó, daqui tá dando para ver, ó. Vai buscar água. O que é isso aqui, galera? Isso aqui tá parecendo um pé de laranja isso aqui? Não sei o que é isso aqui. É, tá dando um pequeno uns bugzinho meio piscando ali, mas isso aqui é pé de laranja, rapaziada. Então, ali você pega água e é isso mesmo. Vamos colocar aquela visão aérea como eu falei para vocês, mas primeiro vamos dar uma olhada no PDA do mapa, rapaziada. Você começa com essa região aqui, tá? Não tem como comprar os terrenos separados. São bastante coisas que você começa aqui. E aqui você compra os terrenos separados, pessoal. Ó, tem a numeração certinho, tá? Sobre o número dos terrenos aqui. Apesar de alguns terrenos vocês comprarem junto, como eu tô vendo aqui, o 21, o 20 e o 19. Você compra meio junto, tá vendo? E esses daqui são separados. Galera, me parece, tá, rapaziada? Não tenho certeza para vocês, assim como a região que o mapa foi baseado. E também me parece que ele é um relívio real, tá, galerinha? Depois eu vou conversar com o dono, mas provável que seja só pela topografia do PDA que eu tô vendo aqui, ó. E, manos, ele tem praticamente, acho que uma venda só, rapaziada. Como eu tô vendo aqui embaixo. É, tem a SLC Grie com a Fiação. Provável que você vai vender seu... Como que chama? Algodão, sua lã, né, galerinha? Pelo jeito tem uma mina de calcário aqui. E, rapaziada, vamos olhar o que tem no mapa primeiro, se tem alguma cultura diferente. Galera, são as culturas originais do jogo, tá? Dá para você vender quase tudo. Dá para mexer, inclusive, com batata, beterraba, algodão. Ovo não dá para você mexer, tá? Dá para vender lã. O leite também não dá, ó. É bom vocês olharem isso aqui, que vocês conseguem ver certinho o que tem ou não no mapa. E se você vai gostar de jogar no mapa, com certeza, né, galerinha? Dá para você fazer estilagem, tá? Então, provavelmente, as culturas principais dá para fazer. Os grãos que é do Multifruti também dá, tá, galerinha? Aqui para vocês verem, ó. Tem grãos diferentes. E eu... Deixa eu ver a cana, galera. Dá para vender cana também, pessoal. Então é isso. Acho que o básico do mapa a gente já viu, tá? Então vamos colocar a câmera, que eu já demorei demais. Falei, falei, não coloquei. Então vamos colocar aqui, ó. Aquela câmera top para a gente ver de cima para baixo, né, galerinha? Se tiver uma butina latina de fundo aí, vocês me perdoem também, que tem um cachorro latino ali. Mas é isso aí, galera. Como eu falei para vocês, aqui dá para ver a visão da área da sede, tá? Tem uns terrenos bastante legais, se vocês for ver aqui, ó. Uns terrenos bastante bacanas para a gente colher. Claro que de cima para baixo você vai conseguir ver o fundo do mapa, tá, rapaziada? Mas isso aqui que vocês estão vendo, ó, é inacessível, tá? Se você tiver com a visão de baixo, você não consegue ver, ó. Olha aqui para vocês verem qual que seria a visão de vocês, galera. Cara, tá bem bonito o mapa, viu, rapaziada? Gostei bastante do mapa. Achei topzinho, então esse é livro top para a gente jogar aí. E vamos mais para frente aqui. Está um neblinão muito forte, tá, rapaziada? Parece que quase não está dando para enxergar. Mas a gente vai tentar, manos. Como eu falei para vocês, ali dá para ver que tem uma empresa. Dá para ver a mina de calcário aqui também, né? Vamos chegar dentro dela aqui, ó. Na verdade, não é uma mina, tá, rapaziada? É um ponto onde você compra seu calcário, provavelmente, né? Algum revendedor que pega o calcário, coloca aqui e revende. Mas é um ponto de calcário bastante legalzinho, ó. Então é uma ponte meio torta, defeituosa para você passar aqui. Tem que tomar cuidado para não cair, galerinha. Imagina o Renan passando essa ponte aqui. Você é louco, rapaziada? Mas é isso aí, manos. Vamos ver mais a parte aqui, ó. Acho que a entrada vai no assalto aqui bonitinho, né? Vamos ver mais a SLC Agrícola. Uma empresa bem grande, tá? Ele colocou ela grandona aqui. Tem um pouco de calcário aqui no fundo também, ó. E aqui você vai vender seus grãos, rapaziada. Tem até um pouquinho de soja plantada aqui, que eu não sei o que deu na cabeça dele. Mas tem um pouquinho de soja plantada aqui. Talvez é porque caiu e nasceu aí, né, galerinha? Nasceu soja no cimento, mas o importante é o que importa. Essa é a versão V1 do mapa, tá, rapaziada? Eu acredito que não esteja totalmente pronta aí. Vai ter bastante modificações, com certeza, né? Que o mapa parece que tá bem no início. E aqui é o fim do assalto. Vamos chegar na outra ponta do assalto? Vamos ver se tem alguma coisa legal? E olha essa visão aqui que legal, galera, pra você chegar na empresa. Achei bastante bacana, rapaziada. Eita, a árvore tem física. Encostei nela e a gente parou, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá no fundo desse asfalto. O que é isso aqui? Uma praquinha da SLC, ó. Bastante top. E, galera, é o mapa mais simples, sabe? Como vocês podem ver aqui. Mas o importante dele é que ele tem a aparência bastante BR. E que parece relevo real, cês tão vendo? Parece que cês tão meio que vendo alguns terrenos de fazenda real, né, galerinha? E é isso que eu gosto muito, mano. Eu gosto muito de mapa BR, rapaziada. Por esse motivo, né? Por ter relevo da hora pra gente trabalhar. Que não seja só relevo quadrado. Que sejam uns campos sem ser reto também, né, galera? Que tenha mais relevo. É assim que eu gosto, rapaziada. Eu não sei vocês, né, humanos. Mas eu curto bastante. Galera, como cês podem ver aqui, tem mais uma empresa, tá? Tem uma entrada bem daorinha dessa empresa aqui. Vamos ver. Não, não tem nome, não. É só mais um portal aqui mesmo. Mas você entra aqui e sai do outro lado. Ó, como cês podem ver, ó. Vamos entrar lá pra nós ver qual empresa que é essa. Se eu não me engano, se eu não me lembro, vai ser a Cargill aqui, galerinha. Ou aqui ele é mais pra um silo da gente. Vamos ver aqui no mapa. É bem provável que isso seja um silo normal ou não. Galerinha, confesso pra vocês que eu não sei. Ah, silo da fazenda, galera. Esse silo é nosso. Provável que a gente tem que comprar área, né? Não. Porque pelo que eu tô vendo, rapaziada, ele não tem a marcação. Ah, tem sim. Cabe 500 mil litros, rapaziada. 5 milhão, na verdade. Esse silo é nosso. Beleza. Esse silo aqui é da gente. Bastante legal a entrada aqui, né? Tem mais terrenos top aqui pra vocês. Cara, não tá dando pra enxergar quase nada. Vamos passar um pouquinho esse tempo aqui, galera. Vou colocar pra passar o tempo aqui, ó. Porque tá muito neblinão. Cês não tão conseguindo ver quase nada. Tava bacana o tempo, né, rapaziada? Mas, infelizmente, não tava dando pra enxergar. Então, vamos passar. Como eu falei pra vocês, aqui é o asfalto, né? Eu queria chegar na pontinha dele pra ver o que que dá. Mas chegamos. Aqui, provável que seja mais uma sedezinha. Mais barracão ali, ó. Aqui é a usina de cana, tá, rapaziada? Aquela usina padrão do Tio Lost, né? Uma usina top pra gente mexer aí. Tem uma entrada bem legal que você tem que dar a volta por trás. Alguns barracões. E, galera, o mais da hora também é que as vendas estão ficando bem longe, rapaziada. Eu gosto bastante disso. Eu só não entendi por que que ele não colocou as antenas aqui, tá, galerinha? Continuando o esquema aqui, ó. Mas é como eu falei pra vocês. Esse mapa, ele deve tá bem no início, rapaziada. Talvez ele não foi terminado, né, galerinha? Só que dá pra vocês jogar, galera. O básico do básico, tipo assim. Não o básico, né? O principal tá aqui, galera. Tá aqui pra vocês verem aqui, ó. Aqui pra frente, eu acredito que não tenha tanta coisa. Vamos abrir o mapa novamente aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Aqui pra frente não tem tanta coisa. É mais terrenos, né? Como eu falei pra vocês, isso aqui eu acho que é relevo real. Porque tem vários cortes, vocês tão vendo, ó. De divisa do terreno. Aqui onde eu moro é bastante coisa desse jeito. Tá bastante divisa, assim. Com algumas estradas no meio. Tá bem feitinho, tá, galerinha? Apesar de ter no início, tá bem feitinho. Então eu acho que vai ser bem legal de vocês jogarem aí. Tá mostrado tudo, tá, rapaziada? Ele colocou um fundo aqui também que eu já conheço bastante, né? Dá pra você ver que parece continuidade do mapa. Bastante top. Mas é isso aí, pessoal. Acho que tá meio que mostrado o mapa pra vocês. Vocês que curtiram o mapa, vai na descrição ou no primeiro comentário, tá? Não sei onde eu vou tá deixando. Mas provavelmente vai ser no primeiro comentário fixado, tá, rapaziada? Eu vou colocar o link de download dele aí pra você baixar. Vamos voltar lá pra nossa colheitadeira, né, galerinha? Vamos colher um pouquinho pra ver como que tá a textura do mapa. Se tá levinho, né, rapaziada? Mas a princípio, olhando aqui, parece que ele tá bem leve, mano. Eu tô com o recheio desligado, tá, galerinha? Então o gráfico vai estar um pouquinho meio que diferente pra vocês. Depois eu vou ver se eu consigo desligar ele. Pra mostrar um pouquinho do mapa sem recheio. Na verdade, vamos colocar agora, galerinha, ó. Vou desligar o recheio aqui. Tomara que não bugue o meu jogo, né, rapaziada? Mas a paisagem do mapa é isso aqui, galerinha, ó. Como vocês podem ver. Muda bastante, tá? O recheio, ele dá uma embelezada no mapa. Se vocês quiserem também, eu vou estar fazendo um vídeo sobre esse recheio. Sobre o mod de marchas que vocês me pedem bastante também. Mas é isso aí. Tá mostrado pra vocês sem o recheio. Vamos ligar ele novamente. Como eu falei pra vocês, espero que não bugue. Mas é isso aí, pessoal. Manos, pra nós dar uma brincadinha aqui. Deixa eu desligar o novo HUD aqui, né, rapaziada? Pra nós brincar, eu escolhi um trator T6, tá, galerinha? Com uma bazuca bem grande aí da ninja. Uma 33K. E pensa no T6zinho top, galera. Eu escolhi ele pra gente tá fazendo o teste dele, né? Quem sabe a gente não compra ele pra uma de nossas séries, né, pessoal? Tá bem parecido com aquele T6 do João, né, galera? Do João Perobon? Bastante legal, hein? Gostei. Só faltou ser pneu simples em vez de ser duplado. Mas, galera, a colheitadeira escolhida também foi essa S540 da Karol, tá? Uma colheitadeira que eu acho bem top. Então eu vou tá montando nela aqui e vamos colher um pouquinho dessa sódia pra nós ver como é que tá. Vamos ligar ela aqui, ó. Vamos ver se a direção tá mole. Tá, molinha. Vamos erguer a barra de corte, né, galera? E eu acho que eu tenho que... Não, o espaço não tá funcionando, galera. Ou não tá por causa do HUD. Deixa eu ver aqui. Vamos desligar esse HUD aqui. Eu lembro que era aqui, galera, ó. A gente desliga o HUD, põe voltar. Vamos ver se ele aparece. Não, galera. Eu sei que tem um botão que faz aqui que ela abaixa a direção, tá, galerinha? Mas não tá funcionando. Eu tenho até que conversar com a Karol pra ver o que é isso aqui. E por causa disso a gente vai colher na câmera de fora. Vamos tentar fazer um corte reto aqui, tá, galerinha? Pra gente ver como é que tá. Apesar que a gente podia ter começado na parte de baixo, né? Onde que tem mais relívio. Que eu acho mais legal do mapa. Mas vamos colher aqui mesmo. Tem que desdobrar alguma coisa que eu não sei o que é. Vamos desdobrar. Vamos dar aquela baixada na barra de corte. Vamos ligar. Vamos configurar ela. Acho que tá bem reguladinha. E vamos colher, galera. Vamos colher. Vamos colocar ela na reta aqui, ó. A só já tem a impressão que ela não tá alinhada, tá, rapaziada? Parece que ela não tá alinhada. Deixa eu ver aqui. Não, tá alinhada sim, galera. Ela tá alinhada sim. Dá só impressão um pouquinho por causa de... De ter muito volume, né? Vamos ajeitar a câmera. Vamos fazer ficar mais bonita. Na verdade, eu vou colocar um trem pra ele conseguir fazer o primeiro corte reto aqui, ó. E, galera, pensa numa colheitadeira que tá show, hein, rapaziada? O que eu mais gostei nela, galera, é esse adesivo Fé em Deus aqui. Vocês estão vendo? E tem um adesivo aqui também, ó. Galera da lavoura. Alucinada da lavoura. Bastante bacana. E um adesivo que a Carol colocou ali, né, rapaziada? Não toque na minha John Deere. Pensa numa menina doida, velho. Mas ficou top a colheitadeira, hein, manos? Eu acredito que isso aqui que tá dando do volante, tá, galerinha? Vai ser algum conflito com algum mod que eu tô. Porque ela tava funcionando. E como vocês podem ver, né, galerinha? Às vezes nós não soltamos os mods, tipo assim, rápido pra vocês. Porque sempre tem algum probleminha. Então, não culpem o criador do mod, tá, galerinha? Porque se a gente solta o mod desse jeito pra vocês... Vocês vão reclamar que tá bugado. Vai reclamar que tem não sei o quê. Então a gente prefere deixar ele 100% pra entregar pra vocês. Positivo? E essa colheitadeira, ela vai ser liberada, tá? A Carol falou que assim que ela arrumar todos os probleminhas dela... Ela vai ser liberada. E eu curti demais, hein, galera? Parece aquela colheitade... Nossa, eu esqueci o nome do cara agora, manos. Mas eu acho que vocês vão conhecer. Parece uma colheitadeira de um... Eu acho que o cara chama Alan, rapaziada. Alguma coisa do tipo. Eu esqueci o nome dele, velho. Eu sei que eu tava vendo uns vídeos do João Porobon. E pareceu os vídeos dele também. Top, hein, galera? Olha que visão da hora que tem esse mapa, manos. Eu acho que o tempo tava mais da hora que aquela hora que a gente tava colhendo cedo, né? Que tava bem nublado. Mas é isso aí, galerinha. Tá dando certinho pra colher aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá bem top, tá? Tem um relevinho legal pra gente colher, ó. A textura da sódio eu também gostei. Achei da hora. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, mano. Vamos ver se a gente enche pelo menos uma colheitadeira dessa aqui. E vamos ver se tá funcionando certinho a descarregagem dos grãos, né, galerinha? Vamos ver aqui. Não sei. Tá 66%. Ah, vamos encher uma carreta dessa aqui, vai. Uma colheitadeira. E, manos, vocês que assistiram esse vídeo até aqui, velho. Eu quero ver quem que é os caras raiz de verdade, tá, rapaziada? Porque eu sei que tem uns manos aí que seguem a gente do início ao fim. Tem uns caras da hora demais aí no canal, tá, galerinha? Então comente aí, rapaziada. É hashtag até aqui, beleza? Só isso. Você comentou hashtag até aqui. Eu vou saber que você veio até aqui e deu essa moral pra gente, beleza? E, rapaziada, você que é novo aqui, manos, você ama esse mundo da agricultura assim como a gente. Não se esqueça de tá deixando seu like, tá? Porque é muito importante o seu like e também o seu compartilhamento do canal. Isso ajuda demais a gente crescer. E, manos, a gente tá crescendo cada vez mais, velho. A gente tá crescendo muito, manos. Tão aumentando a família aí, velho. Você tá doido, manos? Então muito obrigado a cada um de vocês que faz parte da família também. E vamos aumentar mais, velho. Ó, vamos fazer o corte pra esquerda aqui. Apesar que se eu ir pro outro lado, galera, na verdade foi a minha direita, né? Na verdade se eu ir pra esquerda aqui que eu falei pra vocês, ó. A gente vai conseguir deixar a barra de corte dela pro lado de fora, né? Pra gente conseguir bazucar. Vamos dar uma olhada como é que aquele T6 tá funcionando na bazuca, né, galera? Tem uns elevos bastante legais, como eu falei pra vocês, ó. Olha que partezinha bacana, galera. De trabalhar aqui, manos. Então vamos na pontinha aqui, ó. Já soquei a barra da colheitadeira no chão, né? Foi meio correndo demais esse homem jaguará. Mas hoje a gente tá mais pra teste, né, galerinha? Fazer aquela play legalzinha. Ó, tem uns pombos passando ali. Eu acho que é pomba aquilo ali, galera. Ah, sei lá que tipo de passarinho aquilo ali. Mas é isso aí, pessoal. Tá quase enchendo a colheitadeira, ó. Tá 93%. Tá rendendo bastante a soja, cara. A gente veio de lá até aqui. E já deu praticamente a colheitadeira cheias. E, manos, o que vocês acham dessa colheitadeira aqui pra série do Sítio Bom Jardim, galerinha? Ou então pra série do Sítio Esperança. Pode ser uma das duas séries, galera. Ó, a colheitadeira encheu. Eu já moitei mais um tanto de soja ali, né? Já passei por cima. Eu, menino. Desse jeito não tem jeito, velho. Vamos deixar ela no jeito pra gente descarregar aqui, ó. Vamos deixar ela ligada, tá? Vamos lá pular pro nosso T6zão. Vamos ajeitar a câmera dele pra ficar no estilo também, né, galerinha? Vamos pôr marcha no boot e bora acelerar. E, galera, olha o barulhão do diretão que esse trator tá. Olha que top, manos. Você tá doido, galera? Chique do bacanizado, hein, manos? Fala a verdade. Tá ficando uma colheita especial de bom ou não tá? Olha que top, galera. Que T6 lindo, manos. Cara, eu adorei esse T6, galera. Manos, olha esse conjunto aqui. Não é por nada não, rapaziada. Só flagra esse conjunto dessa Reboque Ninja cromada, galera. Inox, na verdade, né? Ela não é cromada, ela é inox. Que colheitadeira. Mano, que colheitadeira. Mas a colheitadeira lá na frente tá top também, ó. Que bazuca linda, né, galerinha? Dispensa comentários, né, manos? Vamos passar marcha no bruto. Vamos pôr ele pra ferver. Não sei por que que a gente tá andando devagar aqui. Porque o bruto vai, ó. Vai pensando que o bruto não vai. Ó, vamos botar cesta nele, ó. E vamos no gás, hein? Tamo chegando. Olha os passarinhos de novo. Vai fazer igualzinho o GL, rapaziada. Vou comprar uma espingarda e sair dando uns pipocos nesse passarinho aí. Mas que tipo, né, rapaziada? Vamos botar a marcha no bruto. Ó, que a gente tá com uma bazuca bastante pesada. Olha que jeito que ele segura, galera. E, manos, eu não sei por que dessa soja que fica espalhada pelo mapa, por que ele fez isso, rapaziada. Sempre tem um pouquinho de soja, trigo. Será que é aquele trem ali? Acho que é trigo, né? Acho que é trigo, manos. Não sei por que que tem esse pouquinho de trigo espalhado pelo mapa aí, mas... Eita, deixei o trator morrer. O importante é o que importa, né, galera? Olha que o Amin fez, galerinha. É isso aí. Vamos parar debaixo da colheitadeira aqui. Vamos botar a bruta pra descarregar. E, galera, eu acho que merece uma print aqui de tão lindo que tá. Então essa aqui eu acho que vai ser a print de capa. Ó, vamos abrir a bazuca ali, ó. Ah, galerinha, mais uma vez eu tenho que entrar na bazuca, ó. O mod que a gente colocou que a gente tem que entrar na bazuca. Tem que ligar ela, tá? Senão não funciona. E apertar a R pra descarregar. Olha que top, mano. Isso é tudo manual, ó. Vou baixar a batcorte dela aqui pra não ver a imagem. Que coisa linda. Olha que top, mano. Vocês estão doidos, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Desse vídeo vai ficando por aqui, tá? Quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Muito obrigado pela força. Não esqueça de comentar lá embaixo o que eu falei pra vocês, tá, galerinha? Então é isso, pessoal. Fiquem todo mundo com Deus. Hoje foi um videozinho bastante diferente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera. Falou. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.